Eu acho que a vida, ela tem uma sabedoria. Coisas acontecem em volta da gente que nos forçam a tomar decisões. Várias vezes isso já aconteceu na minha vida e eu acho que deve ter acontecido na sua. Quer ver o exemplo clássico? Relacionamento afetivo. Sabe aquele relacionamento que se arrasta a um tempão? Você está sofrendo, você está se submetendo, você está se humilhando, ou seja, você está indo contra a tua alma. Parece nessas horas que algo nos força a tomar uma decisão. Parece até mesmo que a vida nos joga contra a parede para que a gente reaja. Para que a gente fique de pé, para que a gente saia dessa posição de ajoelhada que a gente se encontra muitas vezes. E óbvio, se isso não acontecesse, se esse término não acontecesse do jeito que foi, será que você ia ter coragem de dar um fim nisso? Será que você ia ter coragem de abrir mão desse sentimento que você tem na cabeça, que você acha que você tem na cabeça, que você acha que é amor? De um relacionamento que estava acabando com você, que fazia você se sentir agoniada, angustiada? Ou às vezes não, às vezes você nem entende por que aquilo acabou. Mas acabou. E você sofre, você acha, você amaldiçoa o mundo, o universo, Deus. Porque você acha que a vida é muito injusta com você, porque aquele teu relacionamento com aquela pessoa não deu certo. Só que essas forças, chame da forma como você quiser, possuem uma visão muito maior que esses teus dois olhos físicos. E essas forças conseguem de fato ver que aquilo não ia ser bom para você. E, obviamente, por si só, você não ia ter coragem de tomar uma decisão. Então, a vida, ela acaba fazendo com que você se force a tomar essa decisão. Quer ver outro exemplo? Trabalho. Você está há anos trabalhando naquela empresa que você odeia, você não concorda com aquilo, você não gosta das pessoas, você não gosta do seu trabalho. No entanto, você continua ali, marcando o passo naquele lugar, dia após dia, acordando de mau humor, com ódio mortal. Porque no domingo à noite, você escuta a voz do Silvio Santos, ou a música do Fantástico, e você lembra que no dia seguinte, você tem que ir para aquele lugar e enfrentar tudo de novo. Até que chega um dia que ocorre um corte na empresa. E você vai nesse corte. Ou seja, a vida acabou fazendo por você. Porque, por livre e espontânea vontade, será que você ia ter coragem de sair daquele lugar e arrumar uma outra coisa? Será? Eu conheço pessoas que estão há anos no mesmo lugar porque têm medo do novo. Têm medo de uma coisa nova, medo de não se dar bem, medo de não gostarem dela, medo de ser rejeitada, medo, 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 medo. A vida dela, as decisões dela são baseadas em medo e insegurança. Não que eu não tenha tido. Tive também esse medo. Medo de não ser aceita, medo de não ser suficiente, medo de não ser competente o bastante. Medo de me acharem ridícula. Medo de não saber fazer as coisas, de me sentir perdida. Mas mesmo com esses medos todos, eu fui em frente e continuindo. Mesmo que eu tome uns tombos às vezes. Mesmo que eu tome umas na cara. Faz parte da vida, eu tô vivendo, né? Eu tô aqui pra isso, pra errar. Enquanto eu continuar aqui, eu vou continuar errando mesmo. E as pessoas vão ter que aprender a lidar com os meus erros também. Assim como os teus. Será que a vida não tá querendo te mostrar alguma coisa agora? Nesse momento? Acho que cabe o momento da gente refletir isso. Um beijo pra vocês e um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto